Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. Tá numa loucura, tá numa correria que vocês não tem noção, certo? A gente vai dar um lance, a gente vai tentar arrematar um carro. Já vou falar logo no início, a gente vai tentar arrematar pro uso. Meu irmão já tentou... tentou não, ele já tentou comprar um, né? Claro, não deu, e por isso ele teve três Honda Civic seguido. E ele sempre quis ter um Civic SI, não tem tipo 45, 50 mil pra comprar um na rua, até porque se ele tivesse 50 mil ele já ia tentar comprar um outro carro, é claro. Então a gente como sempre compra no leilão, sempre vai comprar abaixo do preço, mas dessa vez ele quer comprar pro uso. Então se ele vê que sai com um valor que compensa, que pagar pra ele usar, a gente vai arrematar. Só que agora, o leilão começou às 10, agora já é 10 e 45 em média. E eu saí, mano, tipo cedo, deixei a mulher no dentista, mano, tô aqui com a neném. A mulher, ai, passa lá, pega os negócios que eu tenho que arrumar o cabelo, mano. Tô aqui, só que o lote é 110, mano, e o carro vai sair por volta de 11 e 10, 11 horas. Então tá a maior correria, rapaziada. Meia correria que eu comecei a vir pra vocês. Então, mano, já deixa o seu like pra tá fortalecendo. Deixa um comentário em questão depois, rapaziada. Primeiro link da descrição é o link da rifa da Fan 160, mano. Ajuda o canal a finalizar logo a rifa e tenta ganhar o prêmio, rapaziada. Você pode ganhar uma moto ou 8 mil reais na sua conta com apenas 15 reais. Ou seja, é muito top esses prêmios. Certo, rapaziada? Tem até a promoção acima de mais, acima de dois números, já tem promoção. Então vocês tem que falar comigo direto no Instagram, que já passou aí na tela pra vocês. Fechou? Então é isso, rapaziada, bora pro vídeo. Rapaziada, tá tendo a rifa da Fan 160 2018. Por apenas 15 reais ela pode ser sua, certo? Então já adquiri o número aí. Se vocês preferirem o valor em dinheiro é 8 mil reais. Então, mano, com 15 reais vocês podem ter a sorte de ganhar 8 mil reais ou uma moto 2018. Manda mais um lance de 200. Manda mais um lance de 200, tá aí? Agora mandou um lance de 103. Tá aí, 103 eu vou vender. Tô lhe, uva? Tô lhe, duas. É, rapaziada, eu tô dando lance aqui, ó, na correria, mano. Não vai dar tempo de chegar lá em casa. Dá, mas, ó, dá mais lance aí. Às vezes dá mais um, às vezes dá um ponto. Se os caras apertarem, entendeu? Então você deixa em 28, 600. 28, 6. Se alguém mandar 28, 8, você manda 29. Se precisar, se precisar de alguma coisinha, você tá ligado que é nóis. Falou. Falou, tô chegando. Falou. Rapaziada, eu tô a cerca de uns 2 quilômetros de casa, mas tá no lote 103, 104 já, não vai dar. Aí eu coloquei no automático, o carro tá em 27 mil. E... Coloquei em 28, 700. Quando assim, eu ia sem perder. Vamos ver, mano. Mesmo se a gente não arrematar, se eu tivesse lá, eu ia dar uma espremidinha a mais. Mas meu irmão ficou... Ele nunca deu lance na Copart, meu irmão. Ele ficou com medo de se atrapalhar e perder o lote, entendeu? Aí eu entrei aqui e já coloquei no automático. Não vai dar tempo, mano. E meu irmão falou que tá gravando a tela lá já. Só pra vocês verem a correria que tá pra gente gravar um carro hoje. Mano, ó. Ó. As coisas que eu ando fazendo pra poder produzir conteúdo, rapaziada, às vezes não é fácil. Certo? Então, mano, deixa o seu like aí. Ó a correria. Eu vou degarmar vídeo pra vocês, certo? Deixa um comentário em questão. Inscreva-se no canal caso seja novo. E atenção, foi embora, viu? E ele entrou lá porque o semáforo aqui fechou, ó. O chão vai embora lá, ó. Fica velho. Certeza que ele entrou ali porque o semáforo fechou. Ah, não. Já eternou já. É isso. Rapaziada, chegando em casa lá, eu volto a gravar pra vocês. Se tiver um pouco escuro aqui, o portão tá aberto lá fora. E fica muita claridade. Certo? Tô com o meu irmão aqui, ó. Vocês podem ver. Boa tarde. Vocês viram que foi correria total. Eu saí de casa correndo. Eu dei lance. Vocês viram aí o vídeo. Enfim, vim correndo pra chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu não consegui gravar porque já tava iniciando o lote. Então, a gente, eu não... Tipo, com medo de perder o lote e tal, rapaziada. Eu preferi não dar lance. É. Eu preferi não gravar. Porque depois eu mostrava tudo pra vocês. Se a gente arrematou ou não. Tá? É. E o que que acontece? Eu sei que vocês vão perguntar de valores. Isso, isso, aquilo. Ó. Eu já coloquei aqui na tela. A gente vai ver as fotos dos carros. Só que antes, só pra explicar a questão do valor. O valor ainda não tá uma coisa concretizada. Por quê? Se você deu lance na Copart, você já sabe. Às vezes, você dá lance e o lance não entra. E você, às vezes, acaba perdendo o lote. E o que aconteceu? É. A gente deu um lance e o lance não entrou. Deu outro lance e não entrou. Tipo, a tela pra gente tava travada. Não tava reproduzindo imagem. Porém, tava escutando o áudio. Tava... Eu tinha colocado 28.500 no automático. A gente foi superado. Que era um valor que a gente queria comprar. E ter uma margem pra poder arrumar. Ou então, a gente ia comprar até pra uns 30 e poucos mil. Pra poder esperar entrar dinheiro e já arrumar o carro. Certo? Mas, enfim. O que aconteceu? Meu irmão deu um lance. A gente dando lance. E não entrou. Tipo assim, o leinoeiro tava travado. Mas a gente tava ouvindo. 29, não sei o que. 29, 30. 31, 200. Aí a gente conseguiu. Entrou 31, 700. A gente parou. Só que nem se a gente ficou apertando. Pra dar lance. Desesperado. Com medo de perder o carro. A gente achou que a internet tinha caído. Quando entrou 31, 700. Aí ficou. 31, 700. Você vem vencendo. E tá lá. Dole uma. Não sei o que. Dole duas. E vou vender. Do nada entrou um lance de 32. Um de 33. Um de 35. Tá? A gente já entrou lá. Com pedido de análise. De devolução da diferença. Não sei se eles vão devolver. Espero que sim. Tá? Mas tá em análise. É uma diferença de 3, 300, né? Então, querendo ou não. 3, 300. Paga. Tipo. Pra deixar o carro pronto, né? Daí. Tamo aguardando, né? Infelizmente. Tivemos que pagar um pouco a mais. Porém. Não é um valor concretizado. Ou. Tipo assim. Ou eles vão voltar pra 31, 700. Ou. Infelizmente. A gente vai ter que. Enfim. Se eles falarem que. A culpa não é deles. Que o sistema deles não travou. Eu espero que. Eles analisam. E devolvam essa grana, né? Aí o carro vai cair. Pro valor de 31, 700. Fechou? No lance. Aí tem o 5% do valor arrematado. Mais a taxa de 650. E 100 reais da empilhadeira. Então só pra esclarecer o valor pra vocês. Certo? E agora a gente vai inverter a câmera aqui. Pra vocês poderem ver certinho o carro. Que a gente já analisou. O carro tá aqui. Eu só queria lembrar vocês. Que ó. Eu postei um vídeo. Dia 7 de dezembro de 2020. Aí ó. Tentamos comprar um Civic ESI no leilão online. Certo? A gente tentou arrematar o Civic. Não conseguimos. Tá aí o vídeo. E já tem um bom tempo que meu irmão procura um Honda Civic, né? Pra poder arrematar. É. Porém esse era prata, né? A gente tentou comprar esse. Não conseguiu. Também não era o meu intuito em comprar esse prata. Que eu queria mesmo era o vermelho. Mas mesmo assim ainda tentamos. Aí como o carro também tava longe e tal. Ia ficar muito mais caro pra arrumar, né? Tinha airbag estourado. Esse carro, se eu não me engano, era média monta. Média monta. E aí já tem... Gasta mais com documento. O carro tinha para-brisa pra trocar. Então eu acabei não dando muito lance. Porque era um prata. Meu interesse mais era um vermelho. Um vermelho. Fui aguardando e esperando um vermelho sair, né? Foi onde a gente acabou comprando aquele. Foi onde acabou aparecendo esse. E hoje foi concretizado a compra do SI vermelho, né? E aí vamos ver se o carro é bom. Quando o carro chegar, tudo pra ver. Sem contar que já foi uns três anos, né? Ah, já tem uns três anos que eu tô... Procurando um vermelho. Procurando um vermelho, né? Que enquadrasse nas condições. Às vezes aparece, mas as condições não dá pra comprar. Ou você não tá com o dinheiro disponível ali pra comprar. E aí como eu tinha vendido aquele prata que você tinha feito até um vídeo dele aí. E aí acabou que apareceu esse aí. Esse vermelho, né? Deu certo agora. Agora vamos esperar que a Copart avalie os lances que foi dado, né? Que os lances repetidos, né? Que os lances repetidos pra ela devolver esse restante aí. Mas se não devolver também... É, importante. O importante é que é um sonho realizado. Esse é o que importa. Então toca aí. Parabéns pelo sonho realizado. A nós, obrigado. Vai ter muito conteúdo aí, rapaziada. Se Deus quiser, vai. Não é querendo aumentar nem diminuir. Meu irmão já teve uns... Quatro Civic seguido. Quatro. O primeiro foi automático. E o restante todos foi manual com banco de pano, né? Que não era banco de cor. É o banco de tecido. Porque ele tinha vontade de pegar um Civic SI. Todo Civic SI é manual, né? Seis marchas. E o banco, ele queria o banco de tecido, né? Não queria o banco de couro. É suíde, né? É suíde, né? Então. E por conta dele querer esse tipo de Civic SI com esse tipo de banco. Por isso que ele pegava o outro manual e com o banco de tecido também. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do carro. Pra vocês verem aí como que está. Depois vai ter o vídeo. Vocês fiquem atentos. Eu vou fazer uma playlist, rapaziada, do processo inteiro. Olha, hoje a gente arrematou. Certo? De posterior a gente vai... A gente vai buscar, né? Vai buscar, tá vendo? Tem um totazinho de nada ali no para-choque traseiro. Por aqui dá pra ver melhor. Parece ser um carro liso, né? É, aparentemente o carro é bonito, né? É. Aí, ó. Tá vendo? Dá a impressão de que, tipo... Encostaram nele e jogaram ele em outro carro. E... Vai ter o vídeo buscando ele no leilão. Vai ter o processo aí funcionando tudo certinho. Que ele vai ter que tirar os radiadores e tal. É o vídeo de todos os carros que você já faz, né? É. E é um carro diferenciado, né, mano? Então eu já tô ansioso pelo meu irmão. Então imagina como que tá o coração dele realizando um sonho desse. Um baita carro, né? Um Civic. Porra, um Civic SIDs. Todo mundo só fala bem. É. A gente pesquisou muito também sobre o carro. Tá vendo? Tem um raladinho de nada ali. Que dó vai ter que pintar uma lateral dessa. Tomara que não ralou a porta, né? Que é uma peça menos. Aqui, ó. Dá pra analisar. E ver que a parte do motor, né? Esse é o motor K20. Não atingiu a mecânica. Os radiadores chegou a vir pra cá um pouco. Mas não atingiu. Certo? Esse aqui é o painelzinho frontal do Honda. E aqui tá o radiador e o condensador, né? Que é da água e do ar-condicionado. Vamos ver. Tá com 164.000 km. Não tá um km muito rodado pra esse tipo de carro. Porque geralmente esses Honda Civic, o pessoal pega muita pista, né? Pra passear. É um carro esportivo, né? Que anda bem. Então gostam de acelerar na pista. Então acaba que tá com 200, né? 200 ou mais. Tem alguns anunciados aqui em 250.000 km, né? Porque o pessoal gosta de pegar, né? Como ele tem 190 cavalos de motor. Então o pessoal gosta de andar e acelerar. Tá vendo? A questão do interior. Tá perfeita. Não danificou airbag nem nada. Graças a Deus. Os cachorros da pista, da rua aí, tá como? Aqui, ó. Não dá pra ver como que tá o caixote. Só tá mostrando o pneu. Eles poderiam ter tirado o pneu pra gente analisar. Não dá pra ver, tá vendo? Não tem como se dizer. Quando bateu lá atrás no para-choque, se chegou no painel ou não. Então, isso aí a gente só vai conseguir ver nos próximos vídeos, certo? Zé, eu vou pedir desculpa a vocês se ficar latido de cachorro aí no fundo, tá? Porque, mano, os cachorros ali tá foda. E é o seguinte. Queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Espero que vocês entendam a questão do valor do veículo arrematado. Se você não entendeu, mano, e às vezes comentou, sei lá, alguma coisa. Repare lá no que a gente falou, tá? Infelizmente aconteceu isso. A gente ficou dando lança. Quando veio, entrou um monte de lança. Mas o importante é que a gente já tá com o boleto. Na verdade, meu irmão já foi lá até apagar o valor do carro. Eu tô aguardando ele pra gente ir lá fazer agora a questão do... Reconhecer firma aquela coisa toda de termo de responsabilidade, certo? O carro já tá na conta dele aqui também. Pra quem não sabe, na Comparty tem que transferir a titularidade. É diferente de outros leilões. Certo, rapaziada? Então, mano, vai ter muito conteúdo. Enfim, o carro vai chegar, a gente vai ter que desmontar. Vamos funcionar pra ver como tá a mecânica. Depois tem questão de funilaria também. Várias coisas aí pra fazer. Espero que vocês acompanhem aí. Desde já, eu quero que vocês, mano, fortalecem demais no like, certo? Nos últimos vídeos aí passou de mil likes, mano. Então, nesse não faz diferente, certo? Vamos estourar aí de like, até porque o carro merece, certo? Quero que vocês esperem aí os próximos vídeos. Vídeos que vai sair em sequência, tá? Vou tentar postar, tipo, hoje. Depois o próximo. Não vou querer colocar assim que vocês veem aí no canal que tem vídeo do Celta. Tem vídeo de vários carros. Então, eu vou tentar fazer uma sequência de vídeos só do Honda, fechou? Então, se você ainda não deixou o seu like, já deixa. Deixa um comentário aqui que você achou do carro, certo? Pra dar os parabéns, né? Ao meu irmão aqui também, que realizou um sonho. Já tem um bom tempo que ele tá procurando um carro desse. Que se enquadra nas condições. E é isso, mano. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve pra gente chegar aos 100 mil inscritos. Estamos quase em 80 mil seguidores aí, fechou? Primeiro link na descrição é o link da rifa, mano. Você pode ganhar uma moto ou 8 mil reais na conta, mano. O número é apenas 15 reais, então não perde tempo, não. Corre lá e já garante o seu, certo? Desde já, boa sorte a todos. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, mano. Estamos ansiosos aqui pra que o Civic chegue logo, falei. É isso aí, estamos esperando e logo, logo vai estar aí. É isso aí, mano. Estamos juntos. Obrigado, rapaziada. Até lá.